Os Cavaleiros Mágicos do Reino de Clover são uma organização onde magos extremamente poderosos são selecionados e entram para se tornar parte do exército do reino como Cavaleiros Mágicos. A organização tem o nobre dever de proteger o reino de várias ameaças, desde invasões de países estrangeiros até mesmo crimes locais cometidos dentro do próprio reino. Força é o que move esses esquadrões, aliás, magia é o que os move. E dentre os nove esquadrões temos os capitães, verdadeiros monstros, alguns deles com níveis incalculáveis e que poderiam se tornar o rei mago a qualquer momento. Quer saber tudo sobre os capitães e como seus poderes realmente funcionam? Então se liga que eu vou falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari aqui, mais um vídeo pra vocês. Como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Hoje trazendo mais um vídeo de Black Clover. Caramba, eu tô falando rápido hoje. Mas hoje trazendo um vídeo de Black Clover. Dessa vez falando sobre os capitães dos esquadrões dentro do reino do trevo. Cada um mais forte, com outro, alguns com os poderes e até mesmo incalculáveis aí. Quem será que é o mais forte dentre todos eles? Eu suposto que você já tem sua resposta aí na cabeça, mas assiste até o fim. Porque eu trouxe todas as habilidades explicadas de cada um deles. Eu espero que você se divirta acima de tudo. Se é novo no canal, aproveita pra se inscrever. Escrita o Mano Galático, dispara magia aí no like. E agora com vocês, todos os capitães do reino de Clover. Podemos começar com o Gildre Poizou, que é ex-capitão do esquadrão da Orca Púrpura. E deixou seu posto após uma suposta traição. Ele tem algumas habilidades pra lá de curiosas, como a permeação mágica. Onde Gildre utiliza esse atributo mágico pra se tornar invisível e até mesmo intangível para outros tipos de magia. É ótimo pra espiar banheiros alheios, convenhamos. Já a criação mágica permite que Gildre molde objetos e entidades invisíveis. Em termos de poder de luta, falta ele em comparação com a maioria dos outros capitães. O seu estilo de luta girava em torno de basicamente se tornar invisível e utilizar seus cavaleiros invisíveis para lutar por ele. No entanto, qualquer outro capitão poderia lidar facilmente com esses cavaleiros invisíveis. Já que podem contornar esta magia de permeação apenas utilizando objetos físicos. Já com Kaiser Granvorca, que é o atual capitão da Orca Púrpura. Nós nunca o vimos também lutar por conta própria. No entanto, enquanto ele estava possuído por um elfo. Podemos ver a sua magia de vortes que era pra lá de útil e incrível. E uma das melhores técnicas de defesa de toda a série de Black Clover. Kaiser cria redemoinhos mágicos que simplesmente dissipam a magia dos outros. Porém, sem o aumento de poder mágico do elfo, não temos ideia de como ele se sairia contra os outros capitães. Em uma luta, digamos, justa. Agora, Hillboy's Mortier, que é o capitão do Servo Azul ou Servo Cinzento. É interessante. Hill é capaz de utilizar muitos diferentes tipos de feitiços poderosos devido a sua versátil magia de pintura. Desde magia de restrição, elementais ou até mesmo pintando deuses e dragões. Os limites de Hill parecem incalculáveis, pois tudo depende da sua criatividade para uma nova arte. Somado com seu período em que treinou lá no Reino do Coração, Hill aprendeu a utilizar a técnica mágica única daquele país para aumentar o alcance e a escala das suas pinturas. Mas, no entanto, ele ainda não tem tanta experiência em combate real em comparação com seus colegas capitães. E mostrou isso durante algumas partes da rodada de seleção para os Cavaleiros Reais. Já com o Williams Vengeance, o capitão do Alhecer Dourado, que possui uma quantidade imensa de poder mágico. É muito interessante esse personagem. Eu adoro ele. Ele é capaz de criar um buraco no céu ao convocar as suas árvores mundiais. Em termos de escala mágica, ele é imbatível, convenhamos. Ele pode sugar a mana dos seus inimigos ou mesmo criar objetos de madeira como vassouras, que darão uma grande vantagem a qualquer exército. William é capaz de utilizar feitiços de escala extremamente grande e tem habilidades para lá de raras, como magia de cura ou dreno de magia dos outros. No entanto, ele luta principalmente para restringir inimigos ou apoiar aliados, o tornando um dos suportes absolutos que qualquer aliado queria ter ao seu lado e que qualquer inimigo tentaria dar um passo para trás quando as suas árvores começassem a ser invocadas. Já com Charlotte Rosley, a Capitã das Rosas Azuis é uma lutadora muito habilidosa e a mais equilibrada dos Capitães. Ela pode gerar e manipular videiras e sarças e devido a uma maldição colocada sobre ela, quando ainda era uma garotinha, suas rosas azuis são mais fracas do que a sua forma vermelha. E esses efeitos permanecem, mesmo que Yami tenha interrompido toda a progressão da maldição de Charlotte. Após meses de treinamento com o método Demana, a mesma habilidade que Hill aprendeu lá no Reino do Coração, Charlotte conseguiu desenvolver a habilidade de modificar a maldição das suas rosas azuis, transformando-as em magia anti-maldição. A sua forma Rainha Briar é insana. Charlotte é capaz de atacar e defender com seus espinhos e geralmente visa mais em conter os seus oponentes, que pelo que vimos até agora, ela consegue fazer muito bem. Charlotte não deve ser menosprezada. Bom, Jack the Reaper é interessante. O Capitão dos Mantes Verdes é, em termos de poder de luta real, realmente perigoso. Enquanto mais o inimigo deixar atacar, pior fica. Jack pode gerar lâminas Demana e, enquanto ele luta, as lâminas se adaptam à magia do seu oponente, melhorando a sua habilidade de corte, chegando ao ponto de cortar a ofensiva mágica espacial, que é um atributo mágico raro que permite que o usuário manipule toda a estrutura do espaço. Vendo o quão habilidoso ele é com suas forças mágicas que o permitem atacar e defender muito bem, Jack, sem dúvidas, tem o seu grande destaque por ter esse bônus adicional de ser capaz de cortar qualquer tipo de magia. Dando tempo suficiente a Jack, a vantagem sempre vai soprar a seu favor. Já Nozel Silva, o Capitão da Águia de Prata, está em um nível pra lá de semelhante aos Grandes Magos, em termos de habilidade básica de combate, velocidade e mesmo magia. Ele é capaz de utilizar a sua magia de mercúrio para atacar e defender de todas as maneiras possíveis e ao mesmo tempo, através de um controle rápido e preciso da sua mana. Nozel pode combinar ataque e defesa, transformando livremente sua magia e dando forma a qualquer coisa que ele tenha vontade, seja em lanças, espadas, balas, até mesmo chuva. Nozel é constantemente elogiado por grandes figurões como o Patria Líder do Sol da Meia Noite. Asta afirmou que a quantidade de poder mágico desse personagem está no mesmo nível de Iami, e o próprio Iami afirma que a quantidade de poder mágico de Nozel supera a sua e só é superada pelos elfos e demônios mais fortes existentes. Já Dorothy Unsworth é a Capitã dos Pavões Corais e tem uma classificação alta por conta da sua magia de sonho operacional, que é simplesmente roubada demais. Basicamente dá a ela acesso a sua própria dimensão, na qual ela pode basicamente utilizar qualquer tipo de magia que ela consiga imaginar. Ou seja, ela cria um próprio mundo onde pode manipular livremente o sonho apenas com a sua imaginação. Por causa desta habilidade quebrada, ela seria capaz de deotar praticamente quase todos os capitães. Felizmente, nossa princesa Soninho prefere uma soneca ao invés disso. Agora com Iami Su, que é o líder dos touros negros, ele dispensa apresentação. Em termos de habilidade de luta básica, eu colocaria definitivamente ele acima de todos os capitães, visto aí a sua grande habilidade do manuseio da sua katana e a sua leitura de que, no entanto, seu feitiço dimensional o coloca muito à frente de vários personagens de toda a série, pois basicamente o deixa cortar o próprio espaço. E com isso pode cortar praticamente qualquer tipo de magia. Por causa desse poder, ele seria capaz de escapar até mesmo do mundo dos sonhos de Dorothy e dominar a maioria dos outros capitães magos. Iami sempre vai ser aquele personagem que pode mostrar um novo poder absurdo. Um bom exemplo é Iami já dominando aí a zona de Mano, que deixou mais bruto do que nunca. Ele tem que acompanhar a quantidade insana de crescimento que o nosso protagonista tem, Asta. E esse crescimento narrativo de Iami é porque Asta sempre tem que ver ele com um objetivo quase inalcançável. Afinal, várias vezes ao longo da série está implícito que Iami não está muito longe da força do próprio Rei Mago. Já foi igual o Leon no início da série. Ele já era ali comparável a Nozel e Iami antes de cair em côno. No entanto, quando ele veio a acordar, recebeu um belo de um power up. E quando conseguiu a Salamandra, o espírito de fogo, que é dito ter o maior poder de ataque de todos os quatro grandes espíritos da natureza. Só para vocês terem noção, as chamas da Salamandra são tão poderosas que derreteram as lanças de Nozel. Ou mesmo evaporaram a magia de água de Noelle, que é forte pra caramba. Leão está muito mais poderoso do que antes, somando suas chamas que podem ser utilizadas para restringir o seu inimigo. Ou simplesmente obliterar qualquer um que queira ficar na frente dele. Ele ainda, por cima, é um mestre estrategista capaz de encontrar uma lacuna nas defesas do seu oponente. E precisamente atirar um feitiço através dela. Ele é um verdadeiro Leão de Fogo. E claro que não poderia faltar a mais insana de todas, Mereleona Vermelha, capitã temporária dos Leões Carmezins. Que se tornou um dos maiores destaques de toda a série de Black Clover. Leona, neste momento, foi a única capitã que exibiu adequadamente todas as habilidades de controle de zona de mana. E ela era capaz de se mover de uma maneira completamente absurda. Se movendo do jeito que quisesse, como também sendo capaz de reagir a qualquer ataque instantaneamente. Não só isso, mas ela destruiu completamente um membro do terceiro olho. Que era mais poderoso do que a maioria dos capitães cavaleiros mágicos. E só o fato de ela estar lá foi até mesmo suficiente para assustar o Yami. E outros capitães, convenhamos, que deixar estas feras espantadas não é um feito para qualquer um. E diferente de Leão, que ganhou um aumento de poder para lá de considerável com a Salamandra. Leona tem tudo isso naturalmente. Força, velocidade, resistência e um poder mágico insano. Seu poder mágico é tão grande que Raya afirma que não é apenas por ser da realeza. Mas porque é uma força humana completamente desconhecida. De acordo com Veto, Leona é provavelmente o ser humano mais forte de todo o reino de Clover. Como a própria Leona diz, nada é mais forte do que uma mulher determinada. E esses são todos os capitães dos cavaleiros mágicos. Menção honrosa aí para Július, que também já foi o capitão e tia. Ou tem, né? A magia mais quebrada de toda a série. Magia de manipulação do tempo. É isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Pergunto para vocês qual o capitão mais forte. É Leona? É Yami? É Leão? É Nozeu? Deixa aqui embaixo. Quero saber a sua opinião. Eu vou fazer um top lista aí dos mais poderosos dentro de Black Clover. Eu espero que você tenha se divertido com esse vídeo e gostado. Se você gostou, deixa um like para eu saber. Meus amigos, até os próximos. Valeu por assistirem. Fui.